Salve rapaziada, Tócha Mera Foz, sabe onde que a gente tá? Aqui no Ferry Boat, que fazer a travessia entre Itajaí e Navegantes. Vou mostrar pra vocês o que é a travessia, como é que é o procedimento aqui pra entrar. Eu tô com um cartãozinho que é equivalente a moto, que eu vim de moto, mas tem de carro, tem de bicicleta, enfim. Tem dois Ferry Boats, tem um ali que é só pra carros, ali, e esse aqui é pra bicicleta, carro, moto, enfim. Beleza, galera? Então vem comigo e vou mostrar pra vocês. Se liga só, meu é de moto. É o seguinte, estamos aqui no Ferry Boat, na travessia do Ferry Boat aqui entre Itajaí e Navegantes. Vou mostrar pra vocês como é que é a travessia. Ali, ó, o Ferry já chegou. Beleza. A travessia dá uns 5 minutos. A gente tem que ir ali, passar nesse quiosque, fazer o pagamento. Ou se você já tem um cartãozinho, atravessa com o cartão, de moto, de carro, enfim. E faz a travessia. Vou mostrar pra vocês como é que é. É rápido e, pra quem não conhece, né, é bem tranquilo. Então, galera, já subimos aqui no Ferry. Beleza? Vou mostrar pra vocês como é que é aqui na frente. A travessia. Ó, a gente tá chegando um navio. E agora a gente tem que esperar o navio passar. Pra depois o Ferry fazer a travessia lá pra Cidade de Navegantes, que fica ali no outro lado. Eu estou indo pra Porto Nave fazer um trabalho. E agora é aguardar. Vamos esperar o navio passar. Pra que a gente consiga fazer a travessia. Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês o navio passando também. Exclusividade. E agora é aguardar. Então, rapaziada, o revocador ali do lado. Só fazendo aquele reforço. Ali o revocador. Navio. O BR-Bot começou a acionar os motores. Vamos sair daqui. Vamos atravessar pra navegante. Beleza? Cara, eu esqueci de perguntar o valor. Mas eu vou colocar aqui na descrição, beleza? O valor da travessia. Tanto pra moto, pra... Enfim, pra todos os veículos. E até de pé. É, eu esqueci de colocar, galera. Esqueci de perguntar. Na verdade, eu tava com um cartãozinho ali. Tava com um ticket. E atravessei com o ticket. E nem perguntei. Vocês me perdoem aí. Então, galera. Esses são os valores. Beleza? E o BR-Bot está lotado, galera. Como vocês podem ver, está cheio. Está bombando. Está cheio. Então, é assim. É direto. Demora um pouquinho, mas foi rápido até. Demorou uns 5 minutinhos só. Atrasou aqui na travessia, mas é tranquilão. Agora, partiu navegantes. Ó, o navio já está saindo, né? Nós aqui também. Indo ferroboot. Saindo da cidade de Itajaí. E indo sentido navegantes. Esse outro ferroboot ali, ele só transporta a maioria carro. Não, esse ali é o geral. Esse é o geral. Carro, moto, bicicleta. O só de carro é o lá de trás que está vindo lá. O segundo. Porque lá só transporta os carros. E o outro lá também só carro. Está lá decorado. A travessia está bem rápida hoje. E aí, galera. Ó, visão panorâmica para vocês. Da porto nave. Até a nossa chegada travessia aqui para a cidade de navegantes. O navio acabou de passar. Estamos chegando de navegantes. Ferroboot lotado. Mas até que foi rápido. Beleza? Aí. Estamos chegando. Já estamos saindo, ó. Lá atrás é a cidade de Itajaí. Aqui o ferroboot. A galera saindo para trabalhar. Fazer as suas correrias aqui em navegantes. E vamos embora. Vamos juntos. Então, galera. Esses são os valores que eu deixo aí para vocês. E se gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!